O Jesus, que é Santíssimo, que é Verbo Eterno, feito homem e sem manchas, sem pecado. Diz a Escritura que Ele é igual a gente em tudo, menos no pecado. Então, como seria Ele não ter pecado se Ele é um ser humano, se Ele veio de Maria, se Ele assumiu a humanidade no seio de Nossa Senhora? Então, é claro que Ele devia ter nascido também manchado. Então, para não nascer manchado do pecado original, Deus deve ter preservado Nossa Senhora desse pecado, já na sua concepção. Não na concepção de Jesus, que isso é um fato, pelo fato de que o Espírito Santo realizou essa obra. Mas Maria, na sua concepção, quando foi gerada no ventre da sua mãe, certamente foi preservada e nasceu, então, sem o pecado original. Daí, a festa que nós hoje estamos celebrando, percorrendo as ruas de Caxias aqui, é para dizer também que acreditamos piamente que Maria nasceu sem pecado e permaneceu durante a sua vida também, na graça de Deus, como diz a própria Escritura, que o anjo Gabriel falou para ela. Maria, tu és cheia de graça e de fato é assim. Muito obrigado, seu bispo de Ossésio de Caxias. Só lembrando que daqui a pouco nós estamos seguindo, agora vamos virar aqui para facilitar um pouco aqui para o nosso cinegrafista. Nós estamos seguindo aqui pela Rua Arão Reis, que dá acesso mais uma vez à Igreja da Matriz. Lembrando que daqui a pouco, a partir das 20 horas, por aí, na Praça do Panteão, no palco principal do Natal Iluminado, se apresenta o Padre Juarez de Castro. Ele é uma das grandes atrações. Nós vamos caminhando aqui, enquanto o nosso cinegrafista também vai mostrando as pessoas em procissão pela Rua Arão Reis. Daqui a pouco, portanto, todos convidados para esse grande show de encerramento do festejo da Imaculada Conceição, Padroeira de Caxias, e também festejando mais uma noite do Natal Iluminado de Caxias. Júlio Massilva com imagens de Jossano Façanha para a TV Guanaré.